o braque cara mole se é o que o cavalo mais responde assim vai depender né se você pegar um cara mole quando é para assinar ação dele principal tá sendo mais aqui na barbela que você puxa aqui tá mais flexível ou seja como ele é articulado e não tem essa pressão tão grande que você tá colocando mais pressão aqui na barbela então o que muda é o local onde as pressões vão ser colocadas no cavalo se eu uso um mais fixo ou um cara mole por exemplo tá certo que muda os locais de pressão se a gente pensar nos arreios que são comuns de usar na vaquejada onde esses arreios exercem pressão no cavalo na nuca no chafo tá certo no focinho na barra no céu da boca na língua no do canto aqui da boca e na barbela principalmente esses são os locais principais que ele vai atuar então um modelo ou outro vai exercer mais ou menos pressão em um desses lugares tá certo e aí então cada tipo de breque por exemplo é desenhado para se ajustar um cavalo que tem um outro problema então tem um cavalo que puxa mais para baixo eu não quero equipamento que jogue ele para baixo que eu quero equipamento que levante mais esse cavalo eu tenho um cavalo contrário que quer subir demais eu vou usar um equipamento que tende a trazer um pouco mais para baixo tá certo eu tenho um cavalo que é muito que a gente chama de pescoço moda ou seja foi mal trabalhado e ficou dobra o pescoço sai correndo reto eu vou usar um equipamento que deixa esse cavalo mais justinho e mais alinhado e assim por diante então cada situação você vai trabalhar de uma forma certo e não existe uma receita existe interpretado em cada cavalo às vezes você tem um cavalo você acha que corre bem com equipamento e que não vai mudar e às vezes se mudar vai correr muito melhor tá certo E aí